Música Todo ano o Hildo vem à Praia do Cavalo em Aruanã com toda a família. Ele diz que esse ano achou a travessia da praia um pouco mais perigosa, por causa da proximidade com a cidade. O perigo é constante porque essa margem do rio aqui é muito funda, né? E eu só às vezes até tomo uma cervejinha, uma coisa, cria coragem e vai atravessar o perigo muito grande. Hildo defende que os barqueiros estão na cidade para fazer a travessia segura de todos os turistas. Já tem os barcos aí à disposição, é só atravessar, né? Com segurança e tudo, usar colete e tudo, né? Curtir sem problema. Sim, curtir sem problema, com alegria. Juliana não sabe nadar e diz que jamais se arriscaria em fazer a travessia do rio Araguaia sem ter total segurança. Jamais eu me arriscaria nunca, sem colete não. Mas nem todos têm a mesma consciência da Júlia na hora de curtir as águas do Araguaia. Desde o começo da temporada, os bombeiros já flagraram várias pessoas tentando atravessar o rio Anado. A praia está mais perto da cidade e pode ser vista do calçadão da cidade. Há muitos anos que a Praia do Cavalo 1 não sai onde saiu, esse ano de 2024. A proximidade com a cidade chama de fato a atenção. De onde nós estamos para essa escada, que fica em frente à Praça Couto Magalhães, a mais importante da cidade, dá mais ou menos de 150 a 200 metros. Essa proximidade chama a atenção principalmente porque algumas pessoas acham que podem atravessar da cidade para a praia ou até mesmo da praia para a cidade. Só que essa travessia, na verdade, pode se transformar em uma grande tragédia. Aqui no meio, nós temos esse corredor que passa o rio Vermelho. Aqui, esse trecho é fundo e a correnteza é bastante forte. O que levaria uma pessoa que tentar atravessar aqui rapidamente para o fundo da água ou então para outra região que não seja aquela escada. Os bombeiros ficam de olho o tempo todo com várias equipes às margens do rio para tentar evitar esse tipo de prática. Quem pega uma embarcação para chegar na praia ou para voltar para a cidade também precisa ficar atento e sempre fazer o uso do colete salva-vidas. Sempre recomenda o uso de colete dentro da embarcação. E a pessoa vestida com o colete, o colete travado, o colete fechado, colete com o tamanho certo para cada pessoa, os coletes salva-vidas, eles têm na sua fabricação a quantidade de peso que ele aguenta. Então, pequeno, médio, grande, e isso faz com que a pessoa mantenha a flutuabilidade. Um colete inadequado também não adianta muito para essa pessoa. Os bombeiros também alertam para aquelas pessoas que praticam alguma atividade física e acreditam que conseguem vencer o rio. Aqui é totalmente diferente de nadar em piscina e águas fechadas, águas abertas. É totalmente diferente. Tem o canal que puxa muito para baixo do rio, que vai deixar a pessoa descer, e ela pode estar no melhor físico dela, que o rio vence qualquer pessoa. Os pais também precisam ficar atentos. Os riscos de afogamento de crianças aumentam ainda mais em beira de rios. Por isso, é preciso uma atenção redobrada com os filhos. Criança é a responsabilidade dos pais e de todos que estão responsáveis por ela, e criança sozinho nunca, dentro da água, jamais, usando sempre o colete. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.